7 minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Nós perdemos e eu não pude detê-lo Já fazem 23 dias e ainda não sabemos Onde é que Thanos está? Precisamos procurar As joias recuperar Pro universo salvar Tony, eu não sou um traidor Só venceremos juntos essa luta Compartilhamos da mesma dor Então vamos pegar esse filho da puta Onde estão as joias, Thanos, o que fez com elas? Será que é inevitável? Não pode ser Jamais vou te agradecer Eu nunca vou esquecer Todas as pessoas que eu vi desaparecer Se passaram 5 anos o mundo perdeu sua cor O sentimento vazio, a saudade ainda dói Mas não podemos abaixar a cabeça O caso contrário ele deveria ter dizimado tudo Cinco anos atrás nós perdemos Cinco anos atrás nós perdemos Famílias, amigos, uma parte nossa Hoje uma nova chance de recuperar Te recuperar, trazer todos de volta Essa é a luta das nossas vidas Nossa única chance é Não podemos falhar Se fugir, se fugir, se fugir, vou te encontrar Capitão América Cuxa o que custar Cuxa o que custar, eu vou me vingar Eu fico dizendo pra todos que eles devem superar Mas eu mesmo não sou um exemplo Scott Lang apareceu com uma nova alternativa E agora podemos viajar no tempo Eu sei que Tony, cê tá com medo de perder tudo Que construiu uma linda família E a segunda chance não tem outra saída São seis joias, três equipes e uma tentativa E por ironia do destino Quando fui pro passado Acabei lutando comigo mesmo Só eu sei o quanto sou forte Só eu conheço meus golpes E essa luta duraria o dia inteiro Uma invasão surpresa do nosso maior inimigo Tony está desacordado e o Tony está em perigo Sou o primeiro vingador Thanos, você tá fundido Eu erguei o Mionir e mostrei que sou digno Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloque o Mionir na minha mão É que eu preciso ser forte E digno o bastante Se prepara Thanos Vingadores a volte Se fugir vou te encontrar Capitão América Cuxa o que custar Eu vou me vingar Tchau Tchau Tchau